Música Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Música Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu te quero a todo instante Legenda Adriana Zanotto